Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Procurador, sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, sábados, vamos fazer mais um vídeo para falar sobre a nossa estratégia de médio prazo rastreador de tendências. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo do online compartilhar e coloquem aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, tá? O que nós vamos fazer hoje, né, pessoal? Pedir para o pessoal da análise aqui separar quatro ótimas ações, né, no curto prazo, tá? E a gente vai ver como essas ações podem se comportar e em uma ou mais delas vão ser as nossas próximas recomendações aqui na estratégia do rastreador, né? Eu lembro que no final do vídeo eu vou deixar um cupom especial para quem assinar a Capitalizo e para quem assinar hoje, né, o full trader, o completo, vai conseguir receber a estratégia do rastreador e se a estratégia não funcionar em 12 meses, a gente devolve o dinheiro aí da assinatura, tá? Então é bem interessante para quem quiser entender o método que tem resultados comprovados aí desde 2017, tá? Vamos iniciar aqui, né, pessoal? Antes de mais nada com o Ibovespa, até para a gente ter uma ideia de como está o mercado de uma forma geral. O Ibovespa subiu na última semana 0,69%, ele vinha caindo, mas na sexta-feira nós tivemos uma bela alta e com isso nós tivemos também essa alta aí na semana, tá? O Ibovespa continua aqui, né, na tendência de alta no curto prazo, mesmo a gente vendo aqui que o gráfico está bastante bagunçado, movimento bastante lateral, né? Ele fez aquele, respeitou aquele fundo na casa dos 96 mil pontos e hoje o ponto mais importante no gráfico para cima é os 113 mil pontos. E o que a gente espera que o Ibovespa faça, pessoal, isso aqui? Que ele monte uma tendência de alta, né? E aqui ele vá embora, né? Então a gente espera que seguindo essa tendência de alta o Ibovespa possa continuar aí o seu movimento, tá? Vindo aqui para os nossos resultados, né, pessoal? Nós não temos só o rastreador, a gente tem outras estratégias também de médio e curto prazo. Fora o Day Trade, tem o Swing Trade, que são operações de 2 a 10 dias. O Long Short, né, que são operações mais longas, opções, a nossa carteira de curto prazo. E a gente vê, né, pessoal, todas as nossas estratégias têm um resultado bem acima da média do mercado. Então mostra isso que eu falei para vocês na questão dos resultados comprovados no ano, né? Está tudo positivo aí mesmo com o mercado caindo, tá? Opções aqui que é o que está a menos, Topix quase 3,5%, Long Short, 8%, rastreador 8%. E o Swing Trade está com 13% de retorno. Lembrando, né, que é tudo registrado, né, pessoal? Isso aqui fica tudo guardado. Todas as operações, isso vai para a PMEC, a gente sofre auditoria disso. E tem as operações aqui que são feitas em conta real, tá, pessoal? Eu faço as operações numa conta minha, lá que eu tenho dinheiro da família também, e o investidor consegue ver isso na prática. E as operações são de médio prazo. A gente está falando de operações que duram de 3 a 6 meses aqui. A gente tem análise fundamentalista para selecionar as ações e análise técnica para definir o que vai comprar, mas é o gráfico que aponta o momento de compra e o momento de venda. Então, é tudo transparente, tudo com resultado comprovado aqui, bem acima do Ibovespa. Hoje o rastreador está com uma rentabilidade aí de mais... Hoje, na média, se a gente for pegar, mais de 60% ao ano, contra pouco mais de 8,5% do Ibovespa. Então, como eu falei para vocês, selecionamos aqui as ações que a gente está de olho, né, começando aqui com a Ferbasa. E eu lembro sempre, né, pessoal, que gráfico não serve para adivinhar nada, tá? A gente não sabe se vai cair ou subir, mas o gráfico, a estratégia vai nos apontar os momentos de compra e os momentos de venda, né? A Ferbasa, pessoal, para quem não conhece, é a principal produtora de ferro-cromo que é utilizada para fazer aço inoxidável. É uma empresa que está num momento muito bom, não é uma empresa que tem muita necessidade de investimento, ou seja, ela também é uma boa pagadora de dividendos. Aqui no canal tem vários vídeos aí falando sobre a Ferbasa. Apesar dela estar lateralizada aqui, né, ela chegou a bater esse ano o mesmo preço lá de dezembro de 2021, a gente percebe aqui que a Ferbasa está num canal de alta também. Desde fevereiro do ano passado subiu em torno de 32% e ela está na parte inferior desse canal. Então não é errado comprar a Ferbasa aqui, pessoal. Por quê? Porque se romper aqui para baixo, a gente sai da operação, estopa a operação, né, e vida que segue. Se ela continuar subindo aqui, continuar respeitando essa figura aqui, tem tudo para o preço continuar aqui o seu movimento de alta. Por isso que é interessante acompanhar a Ferbasa. Outra aqui é Prio, né, pessoal. A gente tem uma perspectiva muito positiva para os preços do petróleo. A gente sabe que no curto prazo aí caiu, mas é normal, é uma commodity. Mas a gente vê que a demanda não está arrefecendo, né. Então a gente acredita que possa haver uma boa retomada dos preços do petróleo. Isso, claro, acaba ajudando o Prio, que divulgou resultados sensacionais no primeiro trimestre desse ano. Aqui eu já tinha mostrado para vocês, né, pessoal. E isso que é legal do gráfico, né. Mesmo quem nunca viu um gráfico aqui consegue ver que ela estava no canal de alta. E aqui nós saímos de Prio, tá. A gente vendeu a Prio quando rompeu aqui para baixo. A gente não sabia se ia cair ou subir. Acabou caindo e depois deu uma recuperada. E o que a Prio fez, pessoal? Ele fez esse movimento aqui de romper essa pequena tendência de curto prazo para cima, né. Então não está errado também a continuidade de compra aqui de Prio. Para quem quiser comprar, obviamente, comprar aqui nesse patamar de preço. É o mesmo que estava aqui, na casa dos R$33, R$34. E ela está próxima aqui também da linha inferior da possibilidade de montar um canal de alta também. Então é o outro ativo aí que a gente está de olho, né. A gente não vai recomendar todas essas aqui. Possivelmente dessas quatro a gente vai recomendar uma ou duas para a estratégia do rastreador, né. Tudo é avisado, né, pessoal. Como separar o dinheiro. É uma carteira que normalmente a gente divide em oito ações. O momento de compra, o momento de venda. Com dez minutos por mês, tranquilo. Para acompanhar, vocês recebem tudo no aplicativo, no celular, no computador. E, claro, qualquer dúvida pode perguntar para a nossa equipe de atendimento. Temos aqui a Tupi, né, pessoal. A Tupi, então, está sensacional aqui no gráfico. Ela tem essa linha de referência aqui, que é uma linha de longo prazo. Que vem sendo respeitada desde 2020. E a Tupi está quase rompendo o canal de baixa para cima. Então indicaria uma reversão de preço. E a mesma coisa, né, pessoal, está próximo do fundo. A gente está falando aqui que se a gente comprar e o preço cair, a gente está falando de um stop aí de 7% a 9%. A média dos nossos stops é 8 e pouco por cento, 8,6%. Então estaria na média, né. E o bacana é isso, porque nunca acontece tragédia na estratégia. Mesmo a gente tendo perdas maiores em alguns ativos, a carteira como um todo nunca deu tragédia. Tanto que ela nunca fechou nenhum ano negativo até hoje. E a média dos melhores ganhos está na casa aí de 30%. Então é uma estratégia que tem um bom risco retorno. E minimamente, né, pessoal, Tupi poderia vir aqui para a casa dos 28%. A gente está falando de uma alta de 23%, 24%. Pode subir muito mais, mas o que a gente tem no gráfico ali, 23%, 24%. É uma empresa que tem receita dolarizada. É uma empresa que fez duas aquisições importantes recentemente, TechZid, MWM, que é uma empresa fantástica. E também tem condições aí de aumentar o pagamento de dividendos, tá. E nós temos aqui também a Unipar, tá, pessoal, que foi outra. Que a gente estava operando ela no rastreador. A gente encerrou uma operação em fevereiro. Foi ali na casa dos 82 reais, não me falha a memória. E aqui o que mostra, né, pessoal? A questão da proteção. A gente vendeu e a ação caiu, né? E foi uma operação que a gente perdeu dinheiro. A PetroRio a gente ganhou dinheiro. E no caso da Unipar aqui, nós perdemos. E hoje a gente pode ver que a Unipar, né, acabou formando uma tendência de baixa aqui, que iniciou em outubro do ano passado. Está com uma baixa aí de quase 40%, mais de 40%, que é uma baixa significativa, né? Então a gente tem a possibilidade também de esperar estar próximo aqui ao rompimento. No rompimento, comprar a Unipar. E graficamente tem muita coisa para cima, né, pessoal? O principal ponto aqui é lá na casa dos 100 reais, tá? A gente está falando aí de uma alta de mais de 60%, tá? Ah, Thiago, dá para antecipar, já que ela formou um fundo bom na casa dos 61? Dá, mas teria que fazer o stop abaixo dos 61. A grande questão é que ela ainda está numa tendência de baixa e o fundo importante aqui, que seria o mais interessante para comprar o suporte, que é aquela zona ali de baixo, seria na casa dos 50 reais. Então a segurança está em comprar aqui quando ela confirmar o rompimento desse canal de baixa. Então PetroRio, Unipar, Ferbasa e também a Tupi e a PetroRio, desculpa, né? São os ativos que a gente está de olho possivelmente, né? Como eu falei, dentre alguns desses quatro aqui, um ou dois é quase certo aí que a gente deva recomendar para a estratégia do rastreador nas próximas semanas, tá? Não esqueçam então, pessoal, de aproveitar a nossa promoção, como eu falei, até 30% de desconto pagando à vista no Full Trader que tem essas estratégias, incluindo essa do rastreador aqui que eu mostrei para vocês. Dúvidas? Mandei um e-mail, contato.com.br, quem preferir pode nos chamar no ato, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!